Game Over Há um mês, mais ou menos, foi anunciado que a Nintendo estava negociando com a Mercedes-Benz algum acordo, daí todo mundo falou assim, nossa, o que será que vai vir aí? Será que é um jogo da Mercedes-Benz feito pela Nintendo? Não sei, a Nintendo geralmente não faz jogos de simulação de carros, o que vai acontecer? Então, foi descoberto que o seguinte, vai ter um carro da Mercedes, Mercedes GLA, que vai estar presente no Mario Kart 8. Que coisa, né? Como que foi falado isso? A Nintendo colocou um tweet, falando o seguinte, a Mercedes-Benz chega ao Mario Kart, nesse verão, vai haver conteúdos adicionais para a Mario Kart 8, um kart especial classe GLA. E daí é esse carro aqui. E eles falaram assim, cara, é legal um carro da Mercedes, do Mario Kart? Sim, é legal, porque é bonitinho ali, com o Mario em cima e tal, mas distor um pouco dos karts do Mario Kart, né? Obviamente que é uma publicidade, e o que você acha? Você acha que tá certo fazer uma publicidade dessa, um negócio tão na cara assim, que vai empurrar, eu acho que não vai precisar comprar isso aqui, né? Mas que vai empurrar para os jogadores um carro desse. Agora você pensa em público-alvo. Público-alvo da Nintendo, do Mario Kart, será que é um público que consome Mercedes-Benz? Será que é um público que tem poder aquisitivo para comprar Mercedes-Benz? Talvez no Japão? Não sei, mas eu acho que não é um público-alvo. Talvez essa Nintendo já esteja projetando, fazendo uma publicidade em longa escala, como que se fala? Uma publicidade a longo prazo. Então, quem sabe hoje, as crianças que estão jogando Mario Kart, tem ali, ah, o carrinho da Mercedes, o carrinho da Mercedes, o carrinho da Mercedes, as crianças falam, nossa, eu quero um carro da Mercedes. Isso é possível também, fica ali no inconsciente das crianças. Mas tá aí, a notícia é essa. No verão, então, no verão do Japão. Quando que é o verão do Japão? Será que é no meio do ano? Não é possível. Vai ter o Mario Kart com esse DLC da Mercedes-Benz. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.